Olá meus amigos do canal, minhas amigas, aqui mais um vídeo, mais uma transmissão aqui, hoje eu vou fazer uma transmissão aqui do campeonato aqui, final, Toca das Leoas e Lagoa Funda, está para começar o jogo, convido vocês para assistir esse vídeo aí essa aqui é Lagoa Funda, esse aqui pessoal, time de preto e verde, é Lagoa Funda, e aí o de azul, Toca das Leoas, pessoal, está dando interferência o raio do sol, está atrapalhando um pouquinho, mas não tem jeito, a única posição que nós temos aqui, peço desculpa para vocês aí. E aí Já vai começar o jogo, pessoal apita o hábito Não escantei, não escantei não, bola fora O que é isso? Falta 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 Toca das leuas Fica na linha da bola Linha da bola Bola fora Falta Falta Para Marinha Sobe vento Success A menina passando sozinha Vai pegar a bola, puta! Vai, sube, sube, sube! Boa! Vai, sube! Os maridos viram na menina! Escandei! Fora! 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 Ela teve, ela tinha que cortar, apareceu ninguém, ninguém vinha pra receber! Tem que aparecer! Boa janela! Bora, bora, cortou! Vem, vem, vem! Falta! Cada um na sua! Cada um na sua! Boa aí! Passou o neguinho, passou o neguinho! Falta! Boa aí! A cabeça! Seguindo, frente! Segurei, frente! Escantei! É só fechar a goleira Chutou, chutou Chutou de novo Chuta Chuta Vai Lu, vai Lu Vai Marinho Opa, ótima jogada Tiro de meta A goleira se precipitou. A goleira se precipitou. A goleira se precipitou. Boa! Bora! Aperta, aperta! Aperta, Vanessa! Encosta, encosta, neguinha! Neguinha, encosta! Aqui, aqui! Mais calma, velho! Mais calma! Mais calma! A porta ao fundo! É cima! Posso mais, vinha! Posso mais, vinha! Posso mais! Posso mais! Curra! ...eia que se coloqueia a você? ...eia que eu tia da... Tia, ela, porra... ...eia que eu... ...eia que eu tia da... ...eia... ...eia que você... ...deeta! Boa! É... Eu tô passando sozinha! A menina tá neguinha, tá ficando no fundo sozinha, né? Fica aberto! Fica aberto! Fica aberto! A menina não foi sozinha, eu tô falando! Eu tô falando! Fecha, fecha, fecha! Vocês tem que fechar aí, ó! Ganhou! Eu valei! Calma, calma, calma que é nosso! Calma, calma que é nosso! Você ganhou? Ganhou! Aquele, ele chegou aí, né? Vem! 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 Encosta a marcação! Encosta a marcação! Vai, Jona! Vem! Vem! Está dando muito espaço aí na frente! Encosta logo a marcação! Vem! Vem! Estão bem! Vem! É horrível! 1 a 0! É... Lagoa... Lagoa funda! Por que? Lagoa funda! 1 a 0 pro Lagoa funda! O que que fez? A sete A sete é a Lu A goleira foi a Iubi Perdeu o gol Fora Batch Falta Falta Só proteste, só proteste. Professor, professor! Professor, 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 professor Ali quando o cara vem nela linha Vai lá E é que eu coloquei na água E aí Esse canteio É porque ele falou que foi engraçado Tá bom, muito bem Lu Esse aí tu tá Pode estar no cara Não consigo Tá noção Bora Bora É o pior lugar Tô jogando mais Faltou o mundo Só que foi sem Qualquer torção Você jogou não? Não E aí eu trago aí, eu tô queimando. Eu trai ela daqui. Eu machuquei ela sem querer. Eu boto ela, ela quebrou o crânio. Tu machuquei o passar? Tu quer, Mainha? Tu machuquei o passar? Sabe o que tu machuquei o passar? Lá mente! Mas eu nem peguei nela, eu tô falando. E até faz uma bola, tu faz demais. Se tu pôs, bate de barco. Eu vou. Eu vou. Na cara do gol, perdeu o gol. É isso aí, Neb. Joga daí pra melhor. A 10 perdeu o gol na cara do gol. Na cara do gol, perdeu o gol. É isso aí, Neb, joga daí pra melhor. A 10 perdeu o gol na cara do gol. Passou! Passou! Poxa! Poxa! Marca! Vai em cima e outra marca! Marca! Seu aqui atrás! Puxa! Ai 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 cartão! Uhuuu! Jogou cheiro longe! Jogou cheiro longe! Calma Cheirinha! Calma! Você está jogando! Não! 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 Sem bola! Sem bola! Sem bola! Estava abraçada! Vou embora também! Aiii! Vai em cima! Vai em cima menina! Não desiste não que ela vai ficar lá! É! Bora! 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 Não, não, deixa a cara lá Vai, meu marido Abre, 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 abre Abre, abre, abre Abre, abre O que, Maí? Maí? Vem, Maria Vem, Maria Vem, Maria Vira Agora sim Vai, vai, vai Marcação, Maí, na sua rata Com o pé Vai cabrinho Agora legal, que essa bola pra cá Vou fazer aqui, minha mãe Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos chegar para o lado dos produtões. Já tá. Tá na relaxada. Tempo? Vinte e dois. Tem um aqui, eu tô com duas. Eles vão ter cenário. Salve, salve. Ele tá terminando o primeiro tempo, pessoal. Não sabe não, fecha. Fecha, fecha, fecha! Fecha mais, não, fecha! Muito forte. Vinte e um minutos do primeiro tempo. Vinte e um minutos do primeiro tempo. Bora, Maína! Calma, Maína! Vai cagar, Maína! Vai cagar, Maína! Vai cagar! Bora! Aperta, Maína! Bora, Lu! É estudos! Falta! Passa aí. Passa aí. Entrou ali. Fistos! atamente. Maravilha! Termina o primeiro tempo. A gente vai gravar aí, de cá pra cá, que é só. E vai começar o segundo tempo. Começou o segundo tempo, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pegou no pé dela. É pra marcação, meninas. As costas, Lucero. É pra marcação, tá bom. É perto da gestão. Tá adiantada. Vamos mais. Fechou o buraco. Gracinha, você tá adiantada. Relaxa. Ele tá em cima, ele tá em fundo ainda. Ele tá aí em cima. Jogo de corpo. Tá igual o Hulk, né? Isso mesmo. E aí, João, não dá pra rodar? Tá, não? Não dá pra rodar. Fecha o melho. Aí, cola nela, cola nela. 516. Cola na neguinha, na moreninha. Passou neguinha, passou neguinha. Vai devagar. Vai lá perto. Vai lá perto, vai lá perto. Vai lá perto. Vai lá perto. Não tem dinheiro, não tem dinheiro. Marca, marca, aí cara que encosta nenhuma Vai neguinha, vai neguinha, vai fundo Aí, 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 aí Aí, 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 aí E aí, aí E aí Sobe as duas, sobe as duas Falta Vai, Lu, vai, Lu É, vai, Lu Aê, Lu É, olha as coisas aí, acompanha, acompanha lá Valeu, Lânia, tá bom Vai, vai, Lu Vai, vai, Lu Colada nela aqui, ó Vai, Lu Vai, Lu Vai, Lu Vai, Lu Vai pra lá, manda ela se não puder vir Atrás, Beto Fecha, fecha, fecha Vai, Lu Vai, Lu Vai, Lu Vai pra lá, Lu Se tu ficar aí, elas veem todo mundo Vai pra lá Se tu ir, elas também veem isso Tira Bora, 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 bora Bora, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, Lu Estoura, Lânia, estoura Estoura Vai, bora, bora Deixa eu ir, Lu Tem uma só Chama a menina pra te ajudar Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Vai, bora Leva, bora É, Zé, Zé, você pode ficar aí Fica aí Fica aí, não volta não Ela vai mais tua Se tu vir, ela vem Cadê, Lânia? Cadê, Lânia? Bora, bora Deixa eu ir Volta pra sair E morre pra dar do peito Ok Ótimo Pronto Ela fica aí Acerta e aceita Fui ela Fui aceita Vai lá Bora, bora Cai na bola Calma Ei, cai na bola Com a bola no chão Cai no chão com a bola Joga agora, joga Bola, bola Bola Não tem nada Não tem nada Manda a goleira cair com a bola Quero pegar a bola Manda ela cair no chão com a bola Pra demorar mais um pouco Eu acho que as discussões pra Globo Tá pra casar, Raul 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 Vai, pode ir Que o time vai Elas não vão deixar tudo lá só, não Pode ir Tira, Luceno Se tu ficando lá, o time fica lá também Agora se vir, vem o time todo É pior Pode ficar lá dentro Pode ficar lá dentro Não vem não Fica aí É pros dois jogais Não volta aqui Boa, amor Não, pega não Pode deixar É 17, vai, vai Vai, Lú Vai, Lú Pega, Lú Não, pastorão Deixa não Deixa não Vai, Lú Pega, Lú Ó É Não, ô Pra mais É Carada técnica Tchau, tchau. Cuidado. Bora, Maria, chuta! Vai, Maria! Vai, Maranhão! Vai, Maranhão! Vai lá, Maranhão! Fica na barreira, um aí Um, fica na frente A mão pra trás, Maria A mão pra trás Fica na mão pra trás Direto, fora Joga forte, doleira Meiga, no meio Passou Vai, Lu Vai, Lu Vai, Lu Vai, Lu Vai, Lu Corre, Pedro Alarcação Alarcação Coloca a bola Fica fora Chuta, chega, chuta Galto tá deixado aqui, Maracal Ei, goleira, goleira Pega a bola Vai, vai Vai, vai Vai, Maria 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 Agora pronto Vou, vou, vou Meu Deus Meu Deus Tudo do Deus O que é isso? O que é isso? . . . Acompanha ela, Luzénia! Muita paratha. Olha o fundo! Olha o fundo! Colocamos um coração! Tempera! Tranquilo! Igreja! Demoro! Vamos correr. Maria! Marca uma, Maria! Marca uma! Aí, Maria, menino! Coitado! Vai, Lu! Vai, Lu! Vai, Lu! Vai, Lu! Bora, Caio! Sem falta, sem falta! Vai, Lu! Vai, Lu! Vai, Lu! Vai, vai, vai! Vai, Lu! Vai, Lu! Deixa a bola, deixa a bola! Deixa a bola, deixa a bola! Vai, Lu! Vai, Lu! Ei, presta atenção! Ei, presta atenção! Tá esquecendo a bola! Cola na seta aí! Cola na seta, que a seta tá sozinha! Aê, Cheilinho! Vai, Cunha! Aperta, Cunha! Aperta! Vai, não deixa, não! O que falta? Goleira, goleira! Cai com a bola! Cai com a bola! É isso que tu falou! Precisa levantar, não! Bora, sem segundos! Tem segundos, bora! Ô, Tinha! Calma, calma! Vem, ó! Olha as costas tuas! A moreninha das costas, menino! Ei, Lu! Ei, Lu! Ei, Lu! Deixa não! Não deixa chutar, não! Tira, tira! Chuta! Aê! Valeu! Vai, Maria! Não, não! ... Vai, Maria! A marcação, Simone! Volta logo, Simone! Bota o Simone! Simone! Simone é zaga! Simone é atrás! Vai Maria! O que? Vão anda! Vai Maria! Vem! Entra um! Vai Maria! Chuta! Chuta o Maria! Parabéns! 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 É nosso! Pega a marcação! 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 Vai ter que trabalhar mais a bola! Pra cima Neiguinha! Segura! Segura! Não faz solta não! Volta pra posição agora! Volta pra putão! Treinadorzão! Pega a marcação! Pega a marcação! Vai! Volta! É Lutina aí Lu! É tua! Lutina de cabeça! Já foi mesmo! Calma! Calma! Bora Lu! Agora triva as duas! Vai! 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 Ótima defesa da goleira! Cadê o Marinho? Tem que ir lá embaixo! Tem que ir lá embaixo! Opa! Boa jogada! Calma! Calma! Cadê o cartão? Cadê o cartão André? André! Pelo amor de Deus André! Cuidado goleira! Ae! Cai! Ae! Ae! Vai Lugero! Já passou a série! Vai Lutina aí. É Lula! Não espere bola não Luciano! Vocês falei relaxa! Action! A gente nunca precisou Deixa não Deixa não, deixa não Ae Dá a bola para a goleira Joga ela dentro Vai para a hora 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 Tira a hora Ae Vai para a hora Vai para a hora Vai para a hora Pega a marcação menina Tá acabando Ae Vai Pode ir na bola, não desiste não Não desiste não Acabou Vai para a hora 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 Vamos lá Bora em cima Bora, bora Vai na bola Gente não deixa de entrar Um minuto, um minuto Não vai tirar não Vai, vai, vai Vai, fica lá na frente Bora, bora, dois minutos Fecha, fecha, fecha Vai em cima Vai, Luaio Vai, Luaio Valeu, Marinho Bora, bora Ei, o jogo está até acabando, hein Acabando, hein Acabando, Ju Acabando, Ju Acabando, Ju É o índio Já passou o minuto Estava colado Não, 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 não Não, não, não Acabou 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 Não deixa não, não deixa não Marinho, já acabou, professor Já acabou a bandeira Já acabou o teto, hein? Já acabou Deixa ele Deixa ele Deixa Deixa É, Lânia É, Lânia É, Lânia É a chegada, é Maíra, aquela de tu É, professor É, professor Acabou, professor Acabou 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 Acabou, professor É processão! Bora! Dá um, dá um abraço! Vagô a funda, campeão! É isso aí, pessoal! Vou encerrar o vídeo aqui, né? Já vai começar outro campeonato aqui, dos homens, né? É... Espero que você goste do vídeo aí, né? E convido pra assistir esse outro vídeo! É! A bola, a bola, a bola! Valeu! ...tabilizar todas as mulheres também que estiveram aqui, todas as equipes, né? O pessoal do Barroda já tiveram que sair, pegaram o troféu, já foram embora, porque, infelizmente, teve uma fratura na de uma das jogadoras, e elas já foram embora pra poder já tentar resolver o problema. Tá certo? Então, Renilson, encosta pra cá, deixa eu pegar o carro, disse que o som tava meio ruim, mas que dá pra gente fazer aqui. Porque daqui a pouco tem festa, viu? Daqui a pouco, essa dos teclados... Quem cabareta? Quem cabareta? É a... Sensação do momento. Pro campeão... Do pain, né? Mil reais! Vamos passar logo o quê? Mil reais pro time... Pra Capitão do time... Seu menino? E como se vai receber a medalha? Dinheiro no final, viu? O que é o Vida Iago? Deixa eu ver... Mortandela mesmo! Esse aqui, pessoal da comissão aqui, tava ultrapassando as medalhas pra time campeão. Como... o time... vice-campeão, já pegou a sua... o seu troféu... e o seu valor, já foram embora, viu? Olha o negócio aí! Cadê a torcida? 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 Cadê a torcida em um futuro? Cadê a torcida? Cadê a torcida? Cadê a torcida. Acabou! Cadê a torcida e o seu valor! Acting�� pieces by dancing. música de voz... Parabéns aí ao time de Lagoa Funda de Santo Soares, que é a campeã, viu? Um salve de palmas aí para o time de Lagoa Funda de Santo Soares. É Corinthians! Vai jogar! Vai jogar o time!